E apesar de tudo, a rodada acabou sendo excelente para a equipe do Esporte Clube do Recife, que se manteve na terceira colocação, mesmo com uma derrota de 3x1 para a equipe do Atlético Goianiense. Caramba, os placares de Vitória 2, Novo Horizontino 1 e Mirassol 1, Ceará 1, ajudaram em muito o esporte a se manter no G4 na terceira colocação. E vivíssimo, vivíssimo, para recuperar a segunda ou primeira colocação na próxima rodada, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E a torcida do esporte não tem muito o que se queixar nesse fim de semana, tá? Apesar do time ter perdido a partida para o Atlético Goianiense na última sexta-feira por 3x1, tomou um baile, né? Um chocolate do Atlético Goianiense. Essa aqui é a verdade. O esporte teve duas notícias nesse fim de semana bacanas, né? Primeiro é o eminente regresso de Diego Souza, que poderá ser jogador do esporte a qualquer momento, tá? Seja hoje ainda, amanhã, depois da manhã, o esporte pode, nesta semana, anunciar Diego Souza como reforço. Até porque dizem, né, rumores da Ilha do Retiro, que Diego Souza deve estar desembarcando no Recife esta semana para fazer os exames médicos, que é o que falta para poder anunciar o jogador, tá? E depois a rodada foi bem bacana, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui na rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que começou já na quinta-feira bem legal, né? Criciúma 1, Guarani 1. Aí depois a gente teve na sexta Atlético Goianiense 3, esporte 1. Aí tivemos Sampaio 0, Ituano 0, Juventude 1, ABC 1, Ponte Preta 0, Tombense 1, Londrina 1, Vila Nova 0. Esse resultado foi extraordinário no sábado. Mirassol 1 e Ceará 1 hoje, foi bom também. E Vitória 2, Novo Horizontino 1. Exatamente os resultados que nós estávamos precisando, né? Precisávamos que o Criciúma não vencesse, o Criciúma não venceu. Precisávamos que o Vila Nova não ganhasse para não disparar, o Vila perdeu. E precisávamos também que o Novo Horizontino não vencesse para não passar o esporte. O Vitória foi lá e sapecou 2x1 no Novo Horizontino, né? Também deveríamos ter tido Botafogo, Chapecoense, CRB e Havaí, mas esses jogos foram adiados, tá, galera? Wagner Love continua sendo artilheiro da competição com 9 gols. E aí temos Dereck com 6, Bruno Nazário com 6, Neném com 6, Bruno Mendes com 6, Eric com 6, Luciano Juba com 6, tá? São os vice-artilheiros da competição. Classificação na tela! Vila Nova em primeiro com 34 pontos, Criciúma em segundo com 34, Esporte em terceiro com 32. Vitória é o quarto com 31. Fora do G4 temos Novo Horizontino em quinto com 30, Mirassol em sexto com 27, Juventude na sétima colocação com 26, Guarani na oitava colocação com 26, Atlético Goianiense também com 26 na nona e Ceará na décima com 25 pontos. Na próxima rodada vamos ter na Ilha do Retiro Esporte e Vitória e vamos ter no Castelão Ceará e Vila Nova. Ô, Rosão, eu vou torcer por você, hein, Rosão? Ganha do Vila, pelo amor de Deus. Esporte, faz a tua parte, vence aí o Vitória. Se isso acontecer e o Criciúma também não tiver um resultado positivo, o Esporte acaba sendo líder da competição, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, rapaziada!